Mais da metade dos produtos que produzimos aqui no Brasil vem de agricultura familiar? Não é mesmo? Não sabia, não tinha esse conhecimento. A agricultura familiar está espalhada. 50% da agricultura familiar, por exemplo, está no Nordeste. O produtor, ele produz dentro da sua propriedade, através de suas tecnologias, e quando ele sai de fora da porteira, ele tem que vender o seu produto. Um belo dia eu falei para os meus filhos que eu ia abandonar tudo e ia mudar para a roça. E todo mundo dizia, é louca, mãe. Só eu ver os meus netos colhendo uma fruta, uma folha de alface para comer, sem ter perigo, risco nenhum de veneno, de nada, para mim é importante demais. A equipe do Meio Ambiente por inteiro veio até Santa Maria Cidade, no Distrito Federal. Estamos sendo recebidos pela dona Nalva, dona da casa, ao lado dela a dona Terezinha. E o bate-papo aqui agora é sobre produção de alimentos. Olha só, essa mesa farta aqui faz parte da rotina da dona Nalva e da família, não é isso? Ela mora com o marido e uma filha e verdura e fruta não pode faltar. Ah, nunca. Como é que é? Vocês dão prioridade a isso? Prioridade, é fundamental, né? Ter frutas e verduras em casa faz parte. Saúde, né? No caso do meu esposo, ele toma café, o café da manhã dele é vitamina. Então, maçã, banana, mamão, na hora do almoço, suco de frutas naturais, que é fundamental. E a sobremesa, frutas também. Então, tentar manter o peso com a ajuda de frutas, verduras e legumes. Ainda tem isso, né, dona Nalva? A gente não precisa se esforçar tanto porque aproveitando isso aqui já diminui um pouquinho as calorias, né? Exatamente. Então, é muito importante e hoje em dia, então, né, muitos programas de saúde que surgiram, é fundamental que a gente, pelo menos, tente se alimentar de maneira correta. A senhora sabia que boa parte, mais da metade dos produtos que produzimos aqui no Brasil, vem de agricultura familiar? É mesmo. Não sabia, não tinha esse conhecimento. Quando fala essa palavra, essa expressão, agricultura familiar, o que é que vem à cabeça da senhora? Agricultura familiar? Ah, a impressão que dava é aquela horta que a gente convida os parentes, né, pra fazer, até mesmo, ou se não tiver espaço no fundo de quintal mesmo, igual aqui o meu lote, que é um pouquinho maior que o dos outros. E aí, dá a impressão que é isso, né, uma horta com a ajuda dos parentes. E a senhora, dona Terezinha, agricultura familiar, o que é que é isso? Agricultura familiar, pra mim, é assim, a família que produz junto, né, assim, por exemplo, tem uma chácara, aí a família mora toda junto e ali começa a plantar, né, aqueles produtos sem tanto veneno, né, que hoje em dia tudo que você come é com tanto veneno que você tem até medo de comer, né. E no meio daquilo eles conseguem produzir coisas pra eles e ainda pra vender, pra ganhar o seu próprio sustento. Que aula, hein, dona Terezinha? Onde a senhora ouviu isso? Ah, lembro, assistindo, conversando. O meio ambiente por inteiro vai, a partir de agora, tirar esta dúvida, explicar direitinho isso, que não só a dona Nalva e a dona Terezinha não sabem, mas muita gente não tem ciência da importância da agricultura familiar no país. Olha só. A agricultura familiar, como o nome diz, tem como principais personagens, digamos assim, integrantes de uma mesma família. Pode ter funcionário? Pode sim, mas a maioria tem que ser parente. Por exemplo, pai, mãe, filho. Outra característica é que a área seja de até quatro módulos fiscais. O tamanho do módulo fiscal varia. Cada localidade define quantos hectares ele deve ter. Quanto à presença da atividade no país, esta tem uma importância e tanto na economia brasileira. A agricultura familiar está espalhada. 50% da agricultura familiar, por exemplo, está no Nordeste. E os outros 50% espalhados em todas as outras regiões. Agora, é certo que na região Sul, onde o alcance de uma tecnologia é mais fácil para esses agricultores, então eles se concentram muito em potencial econômico na região Sul. Mas não deixa de ter o seu valor nas outras regiões brasileiras. Então, a força produtiva da agricultura familiar, podemos dizer, a partir da diversidade que nós temos no Brasil, ela é espalhada por todas as regiões brasileiras. Mas, na região Sul, tem uma maior participação da agricultura no valor da produção, no PIB, na economia nacional. Se torna uma força, não só na perspectiva de a gente levar política social para esse conjunto de agricultores, que hoje nós temos 4,3 milhões de propriedades rurais, mas ela tem uma forte inserção na economia brasileira. Hoje, nós sabemos que a agricultura familiar é responsável por manter a segurança alimentar e nutricional de 200 milhões de habitantes. Então, é uma força econômica e um potencial social extremamente importante pelo fato de ela conviver com a realidade do campo. Ela produz de forma diversificada. Então, ela vem desde a questão de hortaliças, de frutas, de cereais, ocupando todo um nicho de acesso a mercado, de valorização da produção local. Isso, para nós, é muito importante no campo da agricultura familiar. Quando a gente pega a região Sul, tem as culturas adaptadas localmente, que é uma agricultura subtropical. Quando a gente sobe para o Nordeste, tem uma agricultura também baseada dentro da cultura local das populações nordestinas. E quando a gente sobe para a região Norte, tem toda uma concepção, um diálogo da agricultura com os produtos da sociobiodiversidade. Então, a agricultura familiar, ela se coloca dentro de todas essas atividades, seja elas econômicas, seja elas para manter um poder de segurança alimentar de toda a população. No Distrito Federal, estão cadastrados mais de 30 produtores da agricultura familiar, que comercializam uma variedade de produtos. Tudo bem fresquinho. Eles fazem parte de uma associação ou de uma cooperativa. Ou eles têm que estar vinculados a uma associação de agricultor familiar, ou uma cooperativa de agricultor familiar, ou um grupo informal que os credencia como agricultores familiares. Do campo para as mãos do consumidor. É assim que eles garantem o sustento da família. O produtor, ele produz dentro da sua propriedade, né, através de suas tecnologias. E quando ele sai de fora da porteira, ele tem que vender o seu produto. Ou seja, ele tem que ter a receita para continuar na atividade. E esse mercado, ele foi criado com a concepção de ser tocado com organizações de agricultores familiares. Então, as pessoas que aqui comercializam, hoje nós temos 55 organizações inscritas, né, na forma de associações, cooperativas e também grupos informais de agricultores familiares, né, que estão comercializando aos sábados, né, na forma de varejo, os produtos oriundos de suas produções. A Dona Ivone é um exemplo disso. Tudo que ela planta nesta propriedade no Distrito Federal é vendido para feiras da região. Ela tem 77 anos. A 10 decidiu dar uma reviravolta na vida. Foi quando mudou de profissão. A ex-caminhoneira trocou as estradas pela produção de alimentos. E hoje faz parte da agricultura familiar. Um belo dia eu falei para os meus filhos que eu ia abandonar tudo e ia mudar para a roça. E todo mundo disse, você é louca, mãe. Largar o teu emprego. Você ganha bem para viver na roça. Falei, tá, e daí se quiser me ver vai ter que ir lá, né. E eles acharam, todo mundo achou uma loucura, né. Mas, como eu quero viver bem, né, é comer bem, viver bem, né, viver junto à natureza, vir junto aqui, por exemplo, a minha propriedade é toda orgânica, né, Então, é outra vida você ver a semente nascer, é outra vida você cuidar da sua planta, você vai fazer uma salada, você sabe como aquela planta foi cultivada, né, com muito amor. E a minha paixão é a terra. A dona Ivone acorda todos os dias bem cedinho, cinco e meia da manhã, já tá de pé, e aí tem o primeiro dilema do dia, se ela vai arrumar a casa ou cuidar da horta. Qual que é a resposta? A preferência minha é a horta. A casa não dá muito trabalho, mas como eu sou sozinha, eu tenho que cuidar da horta, né, que é a minha prioridade, e da casa, né, porque como eu vou fazer? Então, é isso, eu prefiro a horta. Temos uma voltinha para conhecer a propriedade da dona Ivone. Vem de tudo um pouco. Tomate, maracujá, banana, limão e vários tipos de hortaliças. Produtos orgânicos. Essa daqui é a paixão da dona Ivone, que todos os dias acompanha a plantação de perto. Por ter uma grande variedade, toda semana, ela tá colhendo algum tipo de alimento. E aí a senhora vai explicar pra gente agora que o trabalho continua nesse momento, né? O que é feito com esses alimentos? Bom, daqui a gente colhe, né, lava, embala, encaixa, coloca no caminhão e vai pra feira vender, né? Que é a melhor parte. Vale a gente só ressaltar aqui, dona Ivone, que toda semana a senhora bate ponto nessa feira, né? Sim, toda semana eu tenho que ir, porque se eu não for, rapaz, o problema é sério. Ele diz assim, você quer me matar de fome. Meus clientes falam assim, você quer me matar de fome, né, Ivone? Aí não dá, né? Então é assim, a gente faz um trabalho aqui bem assim, tenta ser organizado de acordo com as nossas condições, né? Que a gente não tem aquelas... aquelas condições, né? São meio precárias, nossas instalações e tudo. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor. E sabe como a dona Ivone se sente? Acho que você já sabe a resposta, né? Representa a minha vida, né? Porque eu sem isso aqui, eu estaria vegetando, até porque eu não sou uma mulher de ficar presa. Não suporto ficar presa dentro de casa. Eu tenho que ter uma ocupação. E fazer o que gosta é a melhor coisa, né? E no caso, eu faço o que gosto. E no próximo bloco, vamos até o assentamento Chapadinha, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Você vai conhecer a rotina da Linda Si, do marido Raimundo e de toda essa turma. Não perca! O meio ambiente por inteiro abre esse bloco do programa contando a história de uma família que luta para viver. A batalha é no campo. Estamos no assentamento Chapadinha, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. E vamos mostrar agora a rotina da Linda Si, do marido Raimundo e de toda essa turma. Dona Linda Si está há 10 anos na propriedade. Largou o emprego de doméstica para viver ao lado dos familiares. Ela lembra que na época, junto do marido, começou a plantar tudo o que é tipo de alimento. Tem cebola, alface, repolho, pimenta e vários outros. Detalhe, livres de veneno. A produção é orgânica e tudo feito com muito carinho. É muito gratificante. Principalmente, depois que eu passei a plantar orgânico, mais gratificante é ainda. Porque só eu ver os meus netos colhendo uma fruta, uma folha de alface para comer, sem ter perigo, risco nenhum de veneno, de nada, isso para mim é importante demais. São 10 hectares de terra produtiva e para dar conta do recado, é claro que todos ajudam na missão. aqui a gente tem um ótimo exemplo do que acontece em milhares de propriedades Brasil afora. A dona Lindaci praticamente trabalha e mora no mesmo lugar, com um marido, duas filhas e sete netos. E aí o que acontece? Cada um tem a sua função, mas todos precisam ajudar aqui no campo. Família reunida, trabalhando juntas, é sinal de que o resultado vai ser bom. O Ed Carlos, por exemplo, tem 10 anos. Ele estuda à tarde. Pela manhã, o compromisso é na terra. Eu ajudo aqui a molhar as plantas, às vezes a plantar também, e quando às 10, ou então 11 horas, nós banho. Para ir para a escola? Com a Mayara de 13 anos, é do mesmo jeito. De manhã, antes de ir para a escola, eu ajudo a minha mãe as plantas. Aí de vez em quando, eu tenho que plantar umas bandejas, as mudinhas, as sementes na bandeja. E quando dá 10 horas, a gente vai tomar banho para ir para a escola. Dos netos, a mais experiente é a Mayara, de 14 anos. Ela já sabe do que gosta. Eu gosto do pimentão, porque ele tem vários tipos de benefícios para o nosso corpo. e porque também é um alimento muito bom. E daqui da horta, da minha mãe também. E ainda é orgânico, que também traz vários benefícios. E por isso que eu gosto, e gosto muito daqui, porque aqui é um lugar que tem muitas plantas medicinais, também plantas muito gostosas. É debaixo desse sol aí que a colheita é feita toda semana. Se tem criança, tem também brincadeira. Vale até fazer um teste de qualidade no meio do caminho. A gente entende. Tem que experimentar para saber se o alimento pode ser consumido. E se a fome aperta, é fácil resolver o problema. Eu gosto de ajudar a minha avó. Minha avó. E gosto de brincar com meus primos, minhas primas, meus irmãos. Todo mundo. Tem dia que eu faço mesmo, é obrigar mesmo a vir todo mundo, porque às vezes não dá para mim sozinha e o meu esposo tomar conta. Um vai molhar uma planta, outro vai colher um maço de uma verdura, outro vai lavar uma batata doce, outro vai amarrar uma cenoura e daí a gente toca o barco para frente. Lindaci e o marido vendem os alimentos para sete feiras orgânicas do Distrito Federal. É o momento mais feliz que a gente passa na vida, dia a dia. Então eu agradeço muito a Deus por isso, né? Por ter todo mundo, a gente ter uma saúde saudável, alimentação também, que a gente alimenta muito bem. Cada dia que é uma surpresa para a gente, né? A família ganha cerca de 800 reais por semana, só que parte do dinheiro volta para o campo. Sim, tem que voltar porque se não para, né? E não pode parar, tem que crescer, porque a procura dos orgânicos é tão grande. Eu tenho que continuar plantando e estar abrindo lugares, mais lugares, e a gente não está tendo nem produto para poder vender. Dona Lindaci fala isso porque a oferta não acompanha a demanda. Se produzisse o dobro, venderia tudo. Raimundo confirma. A gente hoje temos sete feiras, né? Para a gente vender. Então, às vezes, chega o momento de a gente não conseguir manter a alimentação, né? Por exemplo, o produto para o mercado. A história de Lindaci e do Raimundo é um exemplo de vidas que mudaram e de experiências passadas de geração em geração. E veja daqui a pouco a legislação sobre a agricultura familiar no Brasil e o que são cartas de crédito. Você sabe? Em instantes. O advogado da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar explica que em 2006 a categoria ganhou reconhecimento quando foi sancionada a Lei 11.326. Ela diz especificamente quem se enquadra enquanto agricultor familiar. O agricultor familiar é aquele que planta, colhe na sua propriedade, tá? E desta plantação e desta colheita dos produtos agrícolas que ele faz o desenvolvimento ele sobrevive dela, né? Então, especificamente falando o agricultor familiar é aquele que sobrevive do seu plantio e da sua colheita. O advogado diz ainda que a lei que trata da agricultura familiar trouxe garantia aos trabalhadores. Ela trouxe o reconhecimento da categoria em si, né? E com isso a política nacional voltado para a agroecologia para o agricultor para o campo para o homem do campo em si, né? Passou a ter políticas públicas de financiamento desses agricultores, né? Onde eles têm acesso ao crédito e conseguem desenvolver melhor a sua atividade. Três anos depois foi criada outra lei para fortalecer ainda mais a atividade no campo. É a Lei 11.947 de 2009 que determina que pelo menos 30% dos alimentos das escolas públicas devem ser da agricultura familiar. A merenda escolar, né? Obrigatoriamente os municípios, os prefeitos eles têm que adquirir a merenda os alimentos que vão servir nas escolas, né? Na merenda escolar. E essa lei ela determina a obrigatoriedade de 30% desses alimentos serem provenientes da agricultura familiar. Seja o leite, seja a fruta, seja a macaxeira que vai ser servida ou a mandioca que vai ser servida no almoço, sejam os leguminosos, né? As verduras. Então, 30% no município o prefeito é obrigado a adquirir da agricultura familiar. Você se lembra da dona Linda C, a engenharista que hoje é produtora rural? Pois é, ela faz parte da agricultura familiar e foi beneficiada pela carta de crédito. O que seria isso? E de que forma facilita a vida desse pessoal? A carta de crédito hoje nós temos um programa que é muito consolidado na agricultura familiar que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que é o crédito altamente subsidiado para todos os agricultores familiares. Ele é um sistema que é um crédito bancarizado onde o agricultor pode acessar tanto o recurso de custeio quanto o recurso de investimento para fortalecer e ampliar o seu sistema de produção ampliando cada vez mais a infraestrutura da sua unidade de produção ampliação inclusive da organização econômica desses agricultores principalmente no campo da agroindústria o que fortalece cada vez mais o associativismo cooperativismo desses agricultores. E para conseguir há etapas a serem cumpridas. O agricultor é fácil ele tem que ter um projeto um projeto produtivo aonde ele vai fazer toda uma aproximação um diálogo com o agente financeiro e aí é Banco do Brasil Banco do Nordeste Banco da Amazônia e também outras cooperativas de crédito da agricultura familiar vai lá e apresenta o seu projeto para o banco o banco ele vai analisar a viabilidade econômica desses projetos e vai assim liberar o recurso para o agricultor dentro da safra em que ele se encontra. O coordenador de formação fala ainda de uma preocupação fazer com que a agricultura familiar assim como outras atividades na área rural seja sustentável. Todas as políticas do MDA ele procura conciliar tanto a questão da produção como também a questão da segurança ambiental das unidades de produção familiar que tem uma especificidade muito forte a agricultura familiar ela vive e sobrevive do campo então se ela não resguardar o seu potencial ecológico ambiental ela dificilmente consegue dar sustentação ao seu sistema de produção então isso faz com que o olhar a perspectiva da agricultura familiar frente aos sistemas de produção ele se encaixa nessa perspectiva e a política pública do Ministério de Desenvolvimento Agrário vem reforçando esse espaço da agricultura familiar então quando a gente pega assistência técnica que ela tem um vínculo forte na questão de desenvolver sistemas de produção de base ecológica diversificada quando a gente pega o crédito rural que permite que o agricultor também avance nesses sistemas a parte de seguro da produção também garantindo renda a esses agricultores e a parte de mercado de aquisição e disponibilização de um conjunto de produtos da agricultura familiar para o consumidor em geral Dona Nalva agora que a senhora sabe o que é agricultura familiar a senhora Dona Terezinha o que vocês imaginam agora do trabalho desse pessoal família unida e ajudando na produção do país Nossa muito importante agora eu vou até passar para as outras pessoas a importância que é talvez até queria ter mais essa produtividade da plantação e aí ou seja a família está unida todo mundo se alimenta bem e aí ninguém fica sem fazer nada né é muito importante muito bom mesmo garantir emprego para todo mundo exatamente eu acho isso ótimo isso é muito bom eu acho que se todo mundo tivesse essa consciência né que nem a Nalva falou não precisa ter o lote grande né você pode fazer isso num espaço pequeno é só você se organizar com a família e fazer esse tipo de plantação né e unir a família colocar todo mundo junto vamos produzir né e no próximo programa você vai saber tudo sobre resíduo plástico não perca e aí Tchau, tchau.